Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Metaphor Ravantage, para o episódio de número 18... 19, desculpa, e bem, vamos seguir. Tá, nós temos então um eventinho que parece que está aberto, né? Parece que o problema da Grande Catedral foi resolvido, que ouvi um soldado que conheço aqui, aparentemente, viram umas pessoas controlando uma magia misteriosa sem usar ignitores, bem intrigante, não é só um rumor? Você quer ver isso? Você não deveria zombar dos mais velhos dessa maneira, apesar de que é natural você acreditar nisso. Quando eu servia no exército, ouvi muitas lendas sobre a guerra de anexação, estamos falando de uma época em que os ignitores não eram tão desenvolvidos como são hoje. Lembro-me bem de uma lenda sobre um mago capaz de usar magia. No vizê conduziam cerimônias secretas, e que houve muitas pesquisas sobre elas. Eu queria poder ver isso, pelo menos uma vez, antes de morrer, mas parece que os mais próximos disso que verei é a loja de magia. E falar que só abre a noite, ok. Bem, a gente tem que lembrar de tentar conferir aqui a noite. Então, ainda temos só um more. Então, vamos subir por aqui. Por agora. Hum, temos vários diálogos novos, aparentemente. Graças a você, obtive um conhecimento... Ah, tá, o cara da cozinha. Bem, parece que faz muita diferença, né? Temos o Stroll. Ok, então os colegas são essas mãozinhas. Pera, qual que é o... Aqui? É. Então, ali a gente tem uma quest. Aqui é de onde a gente tava, não parece que tem nenhuma quest. Aqui também não. Mas então, cadê a coisa? Então, porque ela não tá aqui. No mapa. Quero ver se eu acho alguém pra gente trocar uma ideia legal. Ninguém com um Portrait. Então, tem ela, mas ela é quest. Uh, vamos ver aqui. Que a gente pode agora... Purificar, né? Um Elda fecha ele, ó. Blá, blá, blá. Como evoluir em termos de sabedoria? Como você tem a confiança do Sector? E agora eu posso purificar meus armamentos na igreja. Purificar. Julgamento do dragão. Furio do dragão, água abençoada. Ataques normais manifestam a finalidade de fogo. Caralho, mano. Isso aqui ia ter sido tão bom. E vai ganhar um dano capreiro, hein? Purify a piece of equipment. Blast power. Jaqueta do capataz. Reduz o seu ataque e a sua fraqueza. Isso aqui é interessante. Punho da salvação. Pera, possui zero. Equipar no stroll. Aumento o dano de bons dos tipos morto-vivos. Só que também teria sido muito bom. Mas tá, vamos... Certo da serenidade. Ataque de luz. Tá. Sem da... Aqui já, né? Esgotou. Bem, ok. Ah, é. Eu tenho que... Esqueci que eu tenho que virar. Hum... Então não parece ter realmente ninguém. Pra gente poder trocar ideia. Então, a gente pode ver ali dentro também. Hum... É, a Catherine também não parece estar por aqui. Não sei se vocês estão vendo ela, mas eu não tô não, cara. Hum... Ok, bem. Ah... Como que eu fazia pra... Ok, temos dois querendo subir. Como que era mesmo? Não sei se você está aqui. Não sei se você está por aqui. Não sei se você está por aqui. Ah, é LB. Ó, seis mil e pouco. Diminuiu? Não dá ver oito mil? Oxe. Bem. Ah, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Ah... Assim... Assitar esse contrato não foi uma ideia. Além disso... Dei uma olhada por aqui e não vi nenhum dos soldados de... Quando você fez entrevista de tratamento. Se alguém ficar desconfiado, a gente pode disfarçar mencionando a Hulkenberg. E aí? Aqui não vai ter ninguém, né? Não. Tá. Ah... O capitão se foi. A grande catedral está um caos. Meu trabalho se acumula. Hã? O quê? Você vê atrás de contratos? Ah, claro. Dá uma olhada. Você pode aceitar contratos como recompensa. Com recompensa são centros de recrutamento. Os alvos dessas caçadas são muito poderosas, mas as recompensas são grandes. Os pedidos com recompensa surgem com o tempo. Pois não esqueça de conferir sempre. Que bom que não descobriram você. Acho que me preocupei demais. Ok. Mandiula Canibal. Monstro dos Hermos. Preciso matar Mandiula Canibal Alvo no deserto de Trádia, ao sul de Gran Trata. Talvez informante na abelha calada em Gran Trata, sabe a mais respeito. Recompensa 10 mil dinheiros. Bem, não tem outra página. Vou aceitar. 10 mil Reefs só para derrotar esse monstro? Tem que estar tendo muitos problemas com ele mesmo. Esse aqui chamou a sua atenção? É um pedido para matar um Mandiula Canibal, que dizem que aparece no deserto ao sul de Gran Trata. Embora tenha dominado o deserto, ele geralmente se esconde entre os seus cães selvagens. Elimine os cães selvagens suficientes e ele vai se revelar. O exército está com pouco pessoal. Então este monstro tem sido difícil. Quero. Você é grajuoso para alguém tão jovem? Certo, é seu. Para chegar no deserto, eu passo pelo portão grande ao sul na rua principal. Após andar um pouco, você vai chegar ao lugar. Além disso, as feras não são o seu único problema lá fora. Se der azar, vai dar de cara com um enxame de vermes da areia. Então fique esperto. Quanto mais detalhes, peça ao informante. Estamos com pouca gente aqui, então não tenho como dar essas informações no momento. Mas eu vou... Mas eu não vou com a cara deles. Se conseguir matar o Mandiula, traga a cauda de frenético com prova. Boa sorte de a gente não morrer. Preciso matar o Mandiula Canibal, o alvo no deserto de Trádia. Ao sul de Gran Trata. Talvez o informante da abelha calada em Gran Trata saiba mais respeito. Aumenta a coragem. Ok. Então, suave. Tá, vamos... Hugenberg. Ir. Onde que ela tá? Ouça uma voz. Talvez eu devesse discutir isso com ele. Estou pensando na Hugenberg. Talvez eu devesse ir falar com ela. Devemos conversar. Ah, ela tá dentro da abelha calada. Não sabia que eu podia vir aqui pra dentro. Ah, vamos já pegar então. Comprar. Oh, pera. Tem coisas. Líder do deserto de Trádia. Ok, eu quero todas as informações possíveis. Certamente você ouviu falar da região desértica ao sul daqui. É o deserto de Trádia. Fica além do grande portão. A maioria dos viajantes e carga que chegam a Gran Trata passam por aquele deserto. Consequentemente, um grande número de pessoas foi atacado ao fazer a jornada por ele. São assediados durante a viagem por enxames de valmos e aves monstruosas gigantes. As ameaças são numerosas demais para alistar. Mas a pior é o mandiula canipal. Dizem-se que o sopro dele queima com fogo e espalha um veneno imundo. Se você enfrentá-lo, tome cuidado com o uivo. E sendo resiste ao calor, mas dias de fogo são ineficazes contra ele. Eles só se vigoram, então cuidado com isso. Por outro lado, sua fraqueza é a temperatura baixa. Então a magia de gelo é efetiva contra ele. É bom lembrar disso e se preparar. É mais ou menos tudo que sei. Ah, não ser que você queira acabar com mais uma pilha de ossos descolorada pelo sol. Melhor saber quando correr. Recebi um pedaço de informação, um papel com informação que eu acabei de ouvir. Vou guardar com o resto de minhas coisas e ler quando tenho escrito mais tarde. Ok. Põe demônio do corredor. Aprenda sobre o corredor. Belgas, ruínas, a oeste e a entrada. Quem contou a você sobre o corredor belga, Belega, talvez ainda haja tesouro por lá, pois poucos sabem dele. Entretanto, dizem que nas profundezas do lugar há um Guptaros grotesco, uma imensa feira bípede com um machado. É bem famoso com aventureiros. Ele entra em frenesi brutal ao ver alguém usando um cajado ou uma massa. Tome cuidado quando ele concentrar a força, pois o golpe seguinte pode ser fatal. Mas se você calcular bem o momento dos seus ataques, não fará perder a postura e impedirá o golpe. Recomendo finalizar com estocadas de lança. É o ponto fraco dele. Se revidar parecer impossível, apenas proteja-se. A defesa não é uma forma de fuga, mas de sobrevivência. Por fim, tem muitos Gobborns por lá. Eles agem quase da mesma forma. Se quiserem enfrentá-los, use espadas e lanças. Quando ele diz cajados ou massas, eles se referem ao mago e ao curandeiro? Melhor a gente não usar, por precaução. Aí é foda, hein, mano? Um aviso, o lugar está coalhado de monstros que deixam aqueles da catedral no chinelo. Se você for, prepare-se mentalmente para desafios. É tudo que posso oferecer por enquanto. Caso você sobreviva, retorne. Se você tiver dinheiro, terei mais informações para você. Ingredientes de gran trada. Temos muitos ingredientes disponíveis de gran trada. Certo, se você quiser cozinhar alguma coisa, então... O açougueiro vende carne de bidu e outras lojas que vendem erva rubra. A loja de água fornece água pura cristalina. Bem, igual a qualquer cidade, na verdade. E se me lembro direito, ouvi dizer que... Alguma coisa soube fazer um prato da vila natal de Fabienne. Posso... Por que não tentar? Ok. Loja de erva rubra. Tem uma barraca no mercado em frente à grande catedral que vende erva rubra. Você sabe a erva que Fabienne usa muito num certo prato dela. Aparentemente, a erva rubra tem origem na região da vila natal de Fabienne. Não fica muito longe de gran trada, mas é algo mais difícil de achar por aqui. Por isso, o dono da loja só vende erva para os fregueses de confiança. Qualquer estranho que tentar comprar será enxotado. Só que você não é um estranho, né? Já conhece Fabienne. É claro. E também era conhecido de grius. Se é o que você procura, tente mencioná-lo ao lojista. Entra na lista de fregueses dele. E você vai obter um ingrediente bem valioso. Ok. Bem, vamos ver como que é então os ups. Ah, é você? Eu sei que quer se esperar agora, mas a expectativa me deixa ainda mais inquieta. Certo, tem um minutinho para conversarmos? Claro. Tenho sentido muita pressão e não consigo ser tão sensata como antes. Seria ótimo se você pudesse me dar um conselho. Quero resolver o problema antes que afete o meu desempenho nas batalhas. Eu treinaria um pouco. Eu leria um livro. Cara, eu leria um livro. Entendo, um livro, né? A mente fica clara quando nos concentramos em algo. Quanto a mim, sempre opto por uma espada no lugar de um livro. Que tal uma sessão de esgrima comigo, se lhe interessar? Eu gostaria disso. Verificar vínculo com o Rukenberg, talvez na próxima. Eu gostaria disso. Sendo assim, precisamos de espadas de treino. Vamos verificar a loja de armas. É uma arma equilibrada, não acha? Apesar do corte da empunhadura, ela é apenas para treino. Ela me deixa saudosa. Treinei com esta mesma lâmina, logo que entrei na guarda real. Logo que virei, guarda, passei a integrar a comitiva do príncipe. Fiquei obcecado em melhorar. Era mais jovem que você e agora carecia das habilidades. Toda noite, eu saia escondido do dormitório e ia treinar com meu camarada no escuro. Lutando até ficar com as mãos cheias de caldos e bolhas. Às vezes eu vencia, outras eu perdia. Mas depois de tantos empates, nunca conseguimos definir quem era melhor. Ele era um adversário digno. Deve ter sido difícil. Que tipo de pessoa ele era? Ele era um adversário digno. Uh, pera, tem respostas que afetam. Fodeu. Sem dúvida, foi graças a ele que minhas habilidades melhoraram em grande medida. Magla em interações. Ao interagir com o seguidor ou aliado e dar a ele as respostas que toquem seus corações, você pode obter magla, que normalmente só obtiria em batalha. Ah, não, pera, não é? Tente ser o mais receptivo possível aos sentimentos dos seus seguidores e aberto com sua comunicação. Juramos nos tornar Cavaleiros Reais dignos desse título e crescer na hierarquia da instituição. Seríamos campeões. E a nossa? Hulkenberg, é você? É ele? É você? Mesmo? Você voltou? Rodante. Que coincidência, é exatamente o rival e adversário de quem eu estava falando? Ah, e quem é o Rebento? Rebento? Um amigo dela. Sou eu, um amigo dela. Você se associa a esse garoto? Lamentável. Como assim? Só estou surpreso. Como tolera a companhia de um moleque alta? Você outuora uma altiva integrante da ordem? Oh, oh, o que diferença faz para você? Os semelhantes devem se atrair mesmo. Moleque tribal fracassado combina com uma cavaleira fracassada. E pensar que você era uma cavaleira de honra. O que? Ah, calma-se, Hulkenberg. O comandante dos Cavaleiros Reais tem o direito de julgar os fracassos que você cometeu. Comandante? Refere-se a você? Enquanto você vagava por aí, eu colhi os louros. Por mim e por você. Entendo? Entendo. E você? Está claro que já decidiu de ascender na vida. Ficou fazendo o que esse tempo todo, desde então? Eu tenho uma missão muito mais honrada do que qualquer glória que a ordem poderia me dar. Claro, você ainda não conseguiu salvar o príncipe. Toda a sua dignidade e guarda real se foi, não é mesmo? Imagino que você não teve escolha, a não ser continuar procurando pela sombra dele. Mas que é o Tássia? Cuidado com o que diz. Não preciso, não tenho mais nada a dizer. Você me decepcionou, Hulkenberg. Palma no cu. Peço perdão. Foi um grande constrangimento, você também? Não se preocupe, que babaca. Pelo visto ele é um babaca. Antes ele era mais gentil, menos arrogante. Mas eu entendo a raiva dele, afinal foi por minha culpa que nós seguimos caminhos diferentes. Mas não podemos perder de vista as nossas prioridades. Will, continuamos lutando em nome de Sua Alteza. É o caminho que trilho agora. Continuaremos. Posso sentir a fé sincera e profunda, a confiança de Hulkenberg. Hulkenberg. Gal 2. Aspecto de Cavaleiro. Reduz o custo de Magla ao estudar arquétipos da árvore de Cavaleiro. Hulkenberg tem a chance de defender um ataque focado na fraqueza do protagonista. Com licença, de onde você conhece aquele sujeito que acabou de partir? É, sou um amigo de longa data. Não diga, enfim, até mais ver. Vamos deixar o nosso treinamento para depois. Centenas de exércitos, milhares de golpes, exercícios, milhares de golpes. Só um treinamento muito rigoroso para tirar a distração da minha cabeça. Uh-oh. Hulkenberg e eu voltamos juntos para os outros. 450 Mag? Nice. De volta a velha calada. Tá, ali a gente pode aumentar nosso status com a Fabi, hein? Eu poderia tentar conversar com a... Acho que a Maria ainda está na cama. Ouvi um chorinho abafado vindo do quarto. Melhor deixar ela sozinha por enquanto. Sadeg. Bem, se eu sair... Então... Não, pera, não era isso que eu queria. Então... Ah... Não parece que tem nada, mas... Temos a loja aqui hoje, né? O que temos aqui? Ouvi dizer que você estava com o Grylls na estalagem Abelha Calada. E pensar que você também é um Elda. Que engraçado. Acho que amigos do Grylls são de confiança, mas não vamos discutir a legalidade dos meus produtos. Ok. Ah, você vende os pergaminhos. Ok. E equipamentos? Caralho. Pode realizar duas ações consecutivas. Ok, esse aqui é o objetivo meu de comprar. Reduz pela metade o custo de ícone de turno para usar o comando guarda. Isso aqui também é bom. Que é tipo um passar, só que bufado. Previne veneno. Uh, pera. O bicho ali tem veneno, né? Pode ser bom comprar isso aqui. Isso é foda o preço dessas coisas, né, maluco? Holy shit. Caro por bosta. Bem, eu tenho muita coisa para vender. É 18 mil, não é muito não. Yes. Então, a questão é que eu tenho um monte... De arma, né? Bem, pelo menos eu achava que eu tinha. Tipo, esse aqui eu não vou mais usar. Porque eu estou usando... Esse aqui, né? Esse aqui eu posso vender. Tipo, colete de ossos. Informe de capitão. Tipo, malha de ferro também é pior do que o que eu tenho, então... Aqui. Porque eu estou com esse nele. Na Huckenberg. Eu estou com... Sorte mais stress. Eu tenho um item da sorte mais três, cara. Onde que eu peguei isso aqui? Hum. Shilanai. Vem, vara de marfim. Não preciso mais. Eu tenho um cajado de resfriante de sobra aqui, né? Cajado de acássia. Espada bastarda. Eu vou manter o punho. Caso eu precise. Massa de aprendiz. Eu tenho uma massa melhor, então... É. É. Avali... Ah, eu tenho que avaliar! Putz, eu tinha que avaliar isso aí. Eu esqueci disso. Fucking hell. Será que eles estão abertos à noite pra mim avaliar? Cara, vamo... Que era aqui? Onde que a gente... A gente pode avaliar em qualquer loja. Não, acho que é qualquer loja de arma. Era ali mesmo. Fuck! Ah, vamo aproveitar que a gente tá aqui. Vamo ver se a gente consegue comprar erva rubra. Iaio! É você? Elda... Pingente de saúde. Tá. Vídeos que protegem contra moléstia. Meio... Salgado esse preço, hein? Você tem zero agora, o que acha? Tá, vamo comprar um. Pingente da saúde. É isso mesmo. Ahn... Que que você aí faz? Previne moléstia. Ok. Mas é, cinco mil foi uma facadinha. Ahn... Carne de bidu. Tá, vamo comprar... Oito. Ahn... Ahn... Olha só que caro nesta. Melhor... Muita energia pra lutar, talvez. Queijo azul. Ok. Percura magla, é isso? Eu esqueci disso. Que que ele faz? E pera... 150. Ok. Porra, você vende mais isso aí? Ahn... Sadeg. Então, mas aqui ninguém mais está vendendo. Tem esse aqui ainda. Conhece o Grills? Grills, não me diga que você aqui esteve na Abelha Calada recentemente. Você é amigo dele? Sério? Sou da mesma cidade que Fabienne, então nos conhecemos há muito tempo. Aquele homem já me ajudou várias vezes. Que bem triste em saber que ele faleceu. No fundo, eu sempre soube que as coisas acabariam assim. Certo. Não consigo ser frio com o amigo do Grills. E aí, tem interesse em erva rupra? Quatro unidades. Posso comprar mais? Um, um. Vamos comprar doze, então. Vamos comprar mais duas carnes de Bidu. Cara, é bem baratinho, né? Uh. Um. Ok, vamos comprar mais duas carnes de Bidu. Duas carnes de Bidu ao mesmo preço de quatro erva rubras. Fantástico. Ah, eu não sei sobre tudo disso, mas Né Eu tenho uma, vamos... É, vou comprar 99 Vou comprar 11 Só por desencargo Ok Tipo, eu não posso voltar pra dungeon Poderia? Vamos voltar durante o dia que é mais seguro A magra vai ficar mais densa Então a noite Não tem muito que eu possa fazer realmente, né Pra falar a trupe Porque eu vou tentar sair Pelo portão sul Vamos ver Tinha uma ideia de montar uma espada Tá caidão Perigoso lá fora Ela não vai deixar Ahm Tá, vamos pra cá Pra pedir pra avaliar Espada de ferro Montante de ferro Tá, foi 50 cada uma Eu tenho que lembrar disso Lança de prata Sobretudo de aprendiz Tá, esse aqui é 100 Jaleco de pesquisador Ok, esse aqui é... Da hora Dois de força Dois de força Mas dá mais defesa Não, se eu quiser vender O que eu peguei Ok, é Espada de ferro Valeu muito a pena A gente Farmar ela, né Porque dá muita grana Já recuperei Todo o dinheiro Que eu gastei Mais um pouco Tá, temos uma lança De prata Mas Tem porque segurar Então, esse jaleco Pode ser bom Isso aqui não faz sentido A gente segurar Então Eu acho que A gente segura Manopla de ferro Porque a gente tem Manopla de prata Aqui a gente não teve nada Deixa eu ver se não tem Uma lança melhor Para a Hulkenberg É pé Dourada Ninguém equipa ela Ah, porque é 50 mil Eu não tenho 50 mil Não lança de ferro ainda Que tristeza Corte magia Cara, isso aqui Seria bem interessante Mas, né Infelizmente Não rola Suave Suave Oh, caralho Tô errado Então, a gente não pode Passar por dungeon Né A gente pode tentar Aumentar algum status Sabão Crepuscular Estalagem Fantasma de Mor Pode tentar Aumentar algum status Cara Mas a gente pode Na Abelha Calada Eu já tenho um dano Acho que era mais rápido Que aqui a gente consegue Também status, né Então, qual status é esse? Tem como ver? Virtudes X Tolerância Então, eu vou ganhar coragem Enfrentando o bicho lá Eu tenho tolerância Eloquência E imaginação Cara, vamos Sempre recebemos Uma enxurrada De clientes à noite Parece que vamos Ser outra noite daquelas Tem um tempinho Para me ajudar? Se tiver os ingredientes Posso mostrar como fazer Bidu assado na erva rubra Se eu ajudar a Fabienne A preparar a comida Posso ganhar tolerância Não, eu posso Fazer a Bidu assado aqui Certo Vejamos Assado de erva rubra, né? É pra já A Fabienne ensinou Todos os macetes Da receita pra gente Que tal a gente Dar uns toques pessoais No prato? Vamos a pimenta Oh, pera Pera aí Ahm Metafor Refund Tejo Cooking Bidu Cadê? Não, não aparece Será que é outro nome em inglês? Então Cooking Recipes Ingredients Locations Cooking Answers Não fala Não fala Então Toque pessoal Stay back bread For blá 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 Red grass roasted Bidu Interaja com o cooking table Go on gauntler runner For the first time Where Cooking answers Acho que não vai ter aqui Esse papo Então Vai Bidu Mesmo, né? Deixa eu procurar Personal touch Personal touch Não, não aparece Bem Cooking guide Não sei se isso aqui vai me ajudar em alguma coisa Find ingredients How How to unlock speed cooking Whatever É Bem Vamos alimentar Vamos seguir a receita Como quiser Chef Galica Ahm Vamos seguir a receita Mas pior seguir a receita original Justo Afinal é a receita especial da Fabienne E ela fez a gentileza de ensinar passo a passo pra gente Eu não vou arriscar Uau Você fez um ótimo trabalho Você escondeu de mim Que é um chefe renomado Will Pelo visto eu ajudei bastante Sinto que melhorei em termos de tolerância Nice Três pontinhos de tolerância Não é o suficiente para subir Ainda assim Bidu assado na erva ruda Então a gente tem ainda O Stroll Né Que a gente pode girar um rolê com ele Cadáveres foram encontrados no deserto de Trádia Viajantes a caminho da capital real O que parece Com certeza Tem muito monstro por aí Que coisa mais triste Eles estavam tão perto do destino deles Recebemos um pedido Do centro de recrutamento Não foi? Vamos matar um monstro Nós mesmos? Vamos Principalmente não hoje Mas vamos Houve-se uma voz O que eu acho disso? Estou pensando no Stroll Acho que deveria ir falar com ele Então agora ela não upa mais Né? Estou conferindo os meus contatos Na guarda tem alguma pista sobre o Louis Por mais frustrante que seja Só nos resta esperar Que tal aceitarmos um contrato E ganhar um dinheiro a mais Para a nossa jornada Sempre bom Tá, porque Se eu vier em seguidores Ela encontra rodante É Dá um resumo do que aconteceu Então por que que eles tem Estão nessa mãozinha aí? Hum Então a gente precisa Aumentar o curandeiro Para aumentar o dele, né? E o dela Então não fala Não sei onde estão no momento Eu não sei Eu estou achando que Esse pontinho a gente pode Passar tempo com a pessoa Só que, né? Para aumentar Mas eu não sei se é realmente isso Hum Aqui tem o Mor O Mor que está esperando a gente melhorar Será que ela pode estar para cá? Não Eis a questão Será que ela pode? Aparentemente não Pera Tão vermelho Tipo, tá mais caro? What the fuck? É isso aí É, aqui não tem mais nada, porra Hum Qual foi? Então ali não tem nada Pra cá também não Eu não sei onde a gente pode encontrar a Catherine não, cara Bem É, vamos fazer o rolê com O Stroll Uhum Lê no próximo dia É tipo, aí está tudo mais caro Holy Nem vi o que tinha para comprar ali, mas Está mais caro, então eu não quero comprar A noite a gente pode ajudar a Marienne de novo A Fabienne, desculpa Então é, nice Mas eu não tenho Estou vendo nada, tipo Nada, nada, nada dela The Catherine Mas, beleza Ah, é você? Ficar parado assim me faz pensar no dia da calamidade Ouvi um rumor de que me interessou bastante Acho que vou dar uma volta Por grande teatro para saber mais Se tiver interesse Que tal se juntar a mim? Claro, por que não? Deus Então vamos Ouvi dizer que andarilhos apareceram ocasionalmente nessa estrada Talvez sejam as pessoas que estamos procurando Que tal sejam as pessoas que estão procurando O grande teatro é um lugar repleto de inovações Mas ainda não me acostumei com toda a agitação Em comparação em Halia, a cidade é onde cresci Podia se ouvir alguma Ouvir uma agulha caindo Ouvi o barulho da camaradagem e comércio Mas Jovem Mestre Leon Será possível? Eu conheço a voz Leon Grandif Grandif É você mesmo? Você se salvou? Ah, Jovem Mestre Leon Minha nossa Como você cresceu? Amigo seu? Como vocês conhecem? Amigo seu? Amigo seu Ele trabalhava Ele trabalhava para a casa Halietos Quando ela ainda existia Nunca pensei que fosse vê-lo outra vez Muito menos aqui Hangif Este é o Will É um amigo com quem tenho viajado recentemente Peço desculpas por dizer Mas o tempo não foi generoso com você Meu velho amigo Você está comendo bem? E como estão os outros? Depois do ataque humano Os sobreviventes fugiram para a capital Ninguém conseguia viver Mais naquela desolação em Halia Que dirá restaurá-la Na maioria fugiu Só com a roupa do corpo Depois de perderem o sustento E sem terem como se abrigar da chuva Muitos se desvaneceram Não Então deixe-me ajudar Posso encontrar uma casa para você Bom Eu faria se pudesse Tudo que resta da minha nobreza É o meu nome apenas Sinto muito Sua consideração já me basta Jovem Mestre Eu sempre disse que você tem o coração Dos seus pais O único motivo pelo qual Estamos todos vivos hoje É porque seus pais Nos evacuaram para a capital Quer dizer que os meus pais Instruíram vocês a fugirem para cá? Mas o motivo para que eu os ajude Vamos achar um jeito de ajudar? Podemos construir casas? Vamos levar eles com a gente? Vamos achar um jeito de ajudar? Ah Su? Ah, mas é claro Só não sei bem como Quem tem autoridade sobre esta área Até onde vocês estão ficando agora? Um Marquês Iskia Lorde Hydran Um Marquês, é? Parece que teria Que fazer uma visita A esse Lorde Hydran Hydran Vou tentar negociar o uso De algumas casas desocupadas Para que os refugiados de área Tenham onde morar Embora eu duvide Que meu nome tenha algum valor Como garantia Jovem Mestre Por favor Nossos Perscalços Não são responsabilidades suas A responsabilidade A responsabilidade A é minha Velho amigo Há sete anos Naquele dia fatídico Meus pais fizeram de tudo Para salvar todos E eu era só uma criança apavorada Não teria escapado Se não fosse por vocês Em outras palavras Só estou aqui hoje Por causa de vocês Então deixe-me fazer o que puder Para lhes trazer paz Nessa nova vida O Senhor nos ouve Mesmo assim Receio que o Lorde Hydran Não vale De dar ouvidos Ainda que seja um Sanctário devoto Já me dispensou uma vez Me chamando de Caipira de Halia Se é isso que ele pensa de você É mais um motivo Para eu ter uma palavrinha com ele Vamos falar com ele Vamos esclarecer as coisas Ok Receio que possa dar errado Se... Espera Você também vem? Daqui pra frente Não vão faltar problemas Prefiro não adicionar os meus Então vou arrumar tempo É pra isso que servem Meus amigos Eu insisto É pra isso que servem Meus amigos Somos amigos Não somos? Pois bem De qualquer forma É bom ter você ao meu lado Em meu nome E em nome da minha casa Você tem minha gratidão Eu sinto a confiança profunda De Stro em mim Bromance É real Ok Rank 2 Nova habilidade Reduz Arquétipos de guerreiro Quando estou ataca um monstro Do tipo humano Sua taxa de crítica aumenta Nice Very, very nice Tem meu agradecimento Senhor Will Não tenho dúvida De que o jovem mestre Está em boas mãos Por favor Desde chegar Dessa história De jovem mestre Não precisamos De tanta cerimônia Eu gostaria de falar Com o Lord Hidran Imediatamente Mas o sol já vai se pôr Vamos voltar agora E falar com ele Outro dia Isso Mil quatrocentos E muitos Nice Uh, é dia de chuva Posso trocar Magi De volta A abelha calada Eu nem lembrei disso Ah Bem Tá, se eu olhar Seguidores É, vai ter atualização Mas não tem mais A mãozinha Então Esses dois tem Será que tipo Eles podem aumentar Eu só preciso Do sequência Tipo Ela não está aqui E ele Eu precisaria O pau Curandeiro Será que é isso Que está faltando Se for é nice Bem Deixa eu ver Quanto que está A troca hoje Com o cara De mag Porque a gente conseguiu Bastante mag Ouvi dizer Que uma loja de magia Sobre à noite Não, mas a gente Já pegou As coisas dela Então o Morf Fica ali Se eu não me engano Um maninho Que troca Magla Ele fica Pra cá Né Era tu? Era Ok Trocar Tá Um pra cinco Tipo Eu poderia trocar Full E ganhar 146 mil Ou eu posso trocar Tipo Nove mil Magla Pra Quarenta e cinco mil Porque tipo Quanto que eu preciso De dinheiro Pra Com Comprar Então é na loja de magia Né Foda que hoje as coisas Estão mais caras Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos trocar Vamos trocar nove mil Magla Por enquanto E segurar esse dinheiro Qualquer coisa eu consigo Farmar off camera Então não é um problema Caralho Vamos voltar Para A abelha E vamos passar a noite Com Ajudando aqui A Fabiana Tolerância Então Fazer Bidu É uma coisa Mas Será que aqui Eu aprendo Quer saber Vamos fazer o seguinte Rapidão Vamos salvar Eu vou salvar E vou tentar fazer o de cima Se eu aprender outra receita Beleza Se não Eu vou loadar E fazer o Bidu Vamos ver A gente terminou de fazer o peixe Agora é só colocar tudo na panela Tá No próximo prato A gente tem que preparar É omelete Não vem de cactua Cacatua Segundo a receita Os ovos tem que ficar Com uma textura leve O que vamos fazer Para cozinhar em fogo baixo Se eu entendo alguma coisa de cozinha O que eu não acho que eu entenda Mas vamos ver Aparece a resposta aqui? Cacatua É Cozinha no fogo baixo Melhor cozinhar no fogo baixo Ah, então o calorzinho vai cozinhar os ovos aos poucos Entendi Entendi Vamos começar então O fregues O fregueso devorou o prato Você cozinha muito bem Fiquei impressionado Will Tolerância Mais três pontinhos Caralho Tolerância Tá um pouquinho acima da metade Dá pra ver subindo Cara, isso é bom Então possivelmente mais uma noite E a gente termina Mas é muitos pontos Rouve Continue ajudando ao longo da noite Ok Bem, hoje é dia de dungeon Né Vamos enfrentar aquele boss Depois a gente vai na dungeon da Aquele dona Eu lembro dela Fucking hell Ah, certo Só pra ter certeza Não parece ter ninguém, né Com a mãozinha Ok Ah, boa são o meu Então tá, a gente tem uma caça E a gente tem o Outro queridão Né, a dungeon Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui Galera, se você gostou do vídeo Deixem aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comentem aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Se você não gostou Bem, poder estar aí Me lembrando para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força Pra mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí Então galera Valeu Falou Fui 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 E aí